É um evento que visa trazer, aproximar a advocacia desse importante segmento, que é o agronegócio. Trazer o tema do evento, que é agronegócio 2023, 2033, quais são as perspectivas para os próximos 10 anos e no que a advocacia e o sistema jurídico como um todo pode contribuir para que o país continue crescendo nesse segmento importante. É de grande importância o terceiro congresso do agronegócio que se realiza em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto conseguiu capitalizar e capitanear a vinda de excelentes palestrantes, excelentes conhecedores, autoridades públicas e autoridades temáticas, que isso se revela em um congresso de três dias, com lotação esgotada. Hoje eu tenho a felicidade de participar do congresso de direito aplicado ao agronegócio aqui em Ribeirão Preto e posso contribuir com a minha formação, tanto técnica quanto prática, e poder também levar para toda a região o que eu aprendo aqui, para os meus clientes e para todas as outras pessoas em que eu posso distribuir essa informação. Esse congresso, sem dúvida nenhuma, ele congrega valores importantes para o setor rural. O agronegócio em si, ele não é sozinho. O direito do agronegócio hoje, que estuda as legislações pertinentes, elas devem ser voltadas realmente modernas e atuais, dentro de novos conceitos, novos comportamentos, até mesmo para o Brasil. Terceiro congresso, na terceira edição, é importante sempre se debater os temas, que eles debatam o tema. O agro vem se modernizando muito rapidamente. Fundamental importância, essa reunião, essa união dos advogados da região de Ribeirão Preto. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo. Governo de São Paulo.